Quando a gente fala no sistema endocannabinoide, a gente pensa na anandamida, que é uma substância associada à felicidade sãs, que é o prazer. O prazer é uma regulação de todas as nossas substâncias cerebrais que nos mantêm vivos. E a cannabis é todo o início desse processo. E ela é totalmente reativa ao meio. O que seria reativa ao meio? Uma alimentação um pouco saudável, o estresse, a falta de sono, a falta de relação sexual, a falta de amor, o medo. Todos os sintomas negativos que produzem a doença e que, de certa forma, prejudicam a nossa sociedade, têm a ver com a desregulação da nossa cannabis. Então, a nossa busca é regular o sistema da própria pessoa. Eu, atualmente, durante a minha pesquisa, vejo que é um tratamento que consigo reduzir com o tempo. Além da gente buscar, em conjunto, com outros profissionais, por isso que a importância é sempre uma união de profissionais em prol de um coletivo, que é da saúde daquele paciente, uma nutricionista, um fono, fisioterapeuta, psicólogo, que a gente entra regulando o próprio sistema do paciente e modificando a maneira de pensar, entendendo qual é a causa daquela doença, que, muitas vezes, a causa são crenças que aquele paciente teve durante a infância. É culpa de um pensamento e de um hábito inadequado que isso produz doença. Então, para a gente tratar aquela patologia, não existiria remédio melhor do que desbloquear essas crenças e mudar a visão do paciente e ver que ele pode ser uma pessoa mais saudável. Por isso que a cannabis, em contextos de países com mais estudos avançados, Israel, Estados Unidos e Canadá, é um grande suplemento alimentar, que, na realidade, tem indicação para todos. Para você, para você, para ele, para ela. Porque regula um sistema que, constantemente, a gente está inflamando. É muito difícil a gente ter hábito de vida saudável de forma contínua. Mas a gente busca sempre o equilíbrio. Então, a partir disso, a gente percebeu que os benefícios eram benefícios revolucionários na vida de alguns pacientes. Por exemplo, pacientes com epilepsia. Parar de ter convulsão muda a vida totalmente daquele paciente. Tem vida, né? Tem vida. Pacientes com câncer que aumentava a sobrevida, aliviava as dores, os efeitos da quimioterapia. Os vídeos das crianças... Tem um vídeo no nosso Instagram, que é um menino que era apaixonado por andar de bicicleta. Com o uso da terapia, do tratamento, do acompanhamento médico, ele andando de bicicleta pela rua, tudo feliz. Eles traz a andar de vida. É, uma menininha que... Ela é Larissa, pequenininha. Tem um vídeo nosso. Ela não conseguia levantar da cadeira. Pô, é o vídeo que a mãe dela mostra ela levantando. Mamãe, levantei, pô, cara. É um bagulho que... É algo emocionante. Toda vez que a gente faz uma palestra, eu mostro esse vídeo, eu posso ver 500 vezes eu choro. É. Tá ligado? Porque a gente vê que é algo que realmente traz quadra de vida. Não só pro paciente, mas pra família toda. A gente reabilita. Porque a mãe fica mais relaxada, não fica aquele estresse, a família não fica tensa. É uma parada que ajuda todo mundo. Acaba, às vezes, até a mãe optando a terapia canabinoide pra ela. E a gente aborda o conceito da saúde coletiva. Porque é muito importante entender que o responsável legal, que às vezes nem é a própria mãe, né? A gente tem pessoas maravilhosas na nossa história também, que fizeram a gente estar junto com elas, porque existem muita adoção de crianças com deficiência. Então, a gente entendeu muitas mães que adotavam essas crianças pra poder trazer um futuro melhor. E elas lutavam constantemente com uma motivação de vida pra reabilitação. E reabilitar uma criança como essa, que vivia na cama, com gastrostomia, já comer pela boca, conseguir se levantar e não ter convulsão, esse paciente é um dos nossos primeiros pacientes. Isso traz uma alegria, uma sensação, uma vontade de mudar a realidade do nosso país, uma vontade de fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, né? De uma forma que não tem como voltar atrás. A gente até fala, porque eu falo com o Vinícius, pra gente sempre se motivar. Que foguete não tem ré, cara. A gente já começou nessa história, brother, e não tem como parar. Entendeu? Porque o nosso objetivo é um objetivo que é maior do que... É um objetivo que transcende a nossa capacidade de poder limitar isso. Porque a cannabis é algo revolucionário. E existem... Tem um professor chamado Siddhartha, que é algo maravilhoso. Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro. Tem pessoas maravilhosas nessa luta, né? Eu sempre falo que eu estou surfando a onda, né? Porque eu já peguei a cannabis no momento que já existiam pessoas lutando, eu ainda estava dentro do armário, né? Então... E essas pessoas me motivaram a sair do armário. Eu vim aqui pra São Paulo, que aqui é forte o movimento, aqui eu tive. Foram meus primeiros pacientes, né? E meu primeiro paciente, eu tive que ter uma quebra de tabu. Porque eu queria aquele paciente clássico da cannabis, aquele paciente, aquela criança com convulsão. Mas eu peguei um paciente que nem laudo tinha. Ele utilizava a cannabis por um conceito histórico, religioso e cultural. Ele tratava o linfoma dele, que ele tinha um diagnóstico há muito tempo e acreditava na cannabis. E eu falei, cara, mas como que eu vou te dar uma receita, laudo, pra isso? Você precisa acompanhar, né? Ele falou, mas eu acredito nela como meu tratamento e ela me cura, doutor. Eu posso te provar isso. E naquele momento eu vi realmente que a cannabis estava reduzindo a linfoma dele, senão eu não teria 10 anos de doença que estava ativa e que ficou inativado. Mas ele não tinha nada de registro disso. E eu, por uma atitude corajosa, eu quebrei uma visão que eu tinha da cannabis exclusiva pra aquelas pacientes que tinham aquelas patologias graves e comecei a abrir meu coração e expandir pras pessoas que melhoravam a qualidade de vida e que realmente era uma medicina pra elas pelo seu próprio autorreconhecimento e estudos. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal